Bem, Rébulo, vamos entrar num assunto que a mim me diz muito, eu tenho que dizer a todos os nossos ouvintes, eu tentei ao máximo dos meus limites e das minhas capacidades por tudo aquilo que me foi feito, me tentei afastar um pouco daquilo que era o Sporting, a instituição, e esta parte do meu comentário, para as pessoas perceberem, levou a uma série de conversas que eu tive que ter com a minha família, porque, como é que eu vou explicar, eu amo o Sporting, não consigo afastar esse sentimento, não consigo. Não consigo, não consigo mais ver o que é que se está a passar no Sporting e fingir que isso não me afeta gravemente, porque afeta, não consigo continuar a ouvir os comentários das pessoas, não, o Bruno Carvalho deve andar satisfeitíssimo com tudo aquilo que se está a passar, ele é que se está a rir, de certeza, porque não me riu, garantidamente que não me riu, não me ri na altura em que me fizeram o que me fizeram em 2011, não me ri naquilo que aconteceu durante 2011, 2012 e 2013, não era agora com certeza absoluta. E isto é algo que não tem nada a ver com o amor que eu tenho pela minha família, não há nada, foi isso que lhes estive a explicar, mas tem a ver comigo.